Rádio Moçambique, 24 horas em todo lugar. Boa noite! Que é nossa maior riqueza na vida, é nosso filho. A Antena Juvenil! O encontro da juventude na Rádio Moçambique, em Maníquia. A Antena Juvenil! A Antena Juvenil! A Antena Juvenil! Rádio Moçambique, 24 horas em todo lugar. Informação, detenimento e educação. 45 anos construindo a nação. Rádio Moçambique, 45 anos da mesma sintonia. Crescemos juntos em harmonia. Onde se vê essa sua estação? Rádio Moçambique, 45 anos construindo a nação. A Antena Juvenil! Rádio Moçambique, 25 anos deamento. Rádio Moçambique, 25 anos deamento. Rádio Moçambique, 25 anos deamento. Muito obrigado.